Boa noite, povo! Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo! Que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo! Que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo! Que eu cheguei Mais outra vez, apresentar meu baianá Boa noite, povo! Boa noite, povo! Boa noite, povo! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.